Para vocês, eu quero agradecer algumas pessoas especiais. Primeiro, Marcos Paiva, baixista, grande músico, produtor também, está atacando de produtor hoje, idealizador do evento Forte Piano, a gente está aqui hoje, mas esse evento começou no primeiro domingo, agora de abril, né? Semana passada, o primeiro domingo foi com o Marcos Paiva e o Daniel Grager, grande pianista também. Domingo passado foi o Let's Face, estive aqui, o Let's Face é uma lenda viva da música brasileira, um grande pianista, um grande compositor, um cara muito importante, esqueci não de vir aqui prestigiar ele, foi muito legal o show, hoje a gente está aqui e a semana que vem, fecha com chave de ouro, Christian Boudou, pianista, amigo meu, grande pianista, uma das maiores revelações do piano brasileiro, piano clássico brasileiro dos últimos tempos. Então, o projeto que zera semana que vem com o Christian Boudou, aqui no mesmo horário. Então, parabéns Marcos, obrigado pelo convite, queria agradecer a Glauci, produtora aqui do SESC, que abraçou a ideia, agradecer a toda a equipe do SESC, agradecer o pessoal da Luz, o Yuri, obrigado Yuri, agradecer também o Tarcísio que está lá no som, que é da altura, uma salva de palmas para todos. A Helena Salgado também, a Helena Salgado que está filmando, a Leia, que está filmando, obrigado Leia. E a gente não é nada sem essas pessoas, a gente não consegue, sem vocês, a gente não, realmente a música não bate e não volta, né? Se a gente só tocar e não tiver quem ouça a gente tocando, a gente não tem energia de volta para a gente se realimentar e continuar tocando. Então, a gente agradece a vocês por ter. Valeu mesmo, gente, a gente vai fechar com o Remixendo. Remixendo. Do Radamés, a minha aula. É tanta nova que não estamos lembrando nem que... Ah, gostou. Não deixou marcada não, né? Ainda não. Quando não tem nada marcada, o Rodrigo é assim, ele grava em CD's com os outros grupos dele e tal, só que ele não gosta de vender os CD's, ele gosta de dar de presente. É, eu vou ser. Ele não trouxe para vender, mas tem alguns CD's meus para vender, a gente até estava pensando, estava com o Marcos Pairo aqui, ou podia fazer uma promoção, né? A cada um meu que vendesse, estava com dois seus. É, é, não quis fazer. Eu não aguento quando a pessoa pede, eu olho assim, eu falei, não, não custa nada. Se a pessoa vai me ver, eu fico muito feliz. Vai ficar em casa, pegando pó, pra quê, né? De qualquer forma, tem CD's meu para vender aí fora depois, não vou embora, a gente vai sair, a gente conversa ali fora. E, bom, da minha agenda, tem alguma agenda de piano solo? Segunda-feira, amanhã. Segunda-feira, amanhã. Vou estar em Barão Geraldo, tocando choro também, parte da comemoração, dia do choro, às oito da noite, ele pode ir para o nono. Na sexta-feira, tem a Pinas de novo, Instituto CPFL, tocando lá. O resto da agenda está longe, mas tem o site lá, inclusive os nossos shows, estou falando disso, porque os nossos shows eu coloco lá no site, appleismongs.com.br, e aí... E, estamos no... Você não está no Facebook, nem nada, mas estamos no YouTube. Só o passarinho, a flauta passarinho, e tudo que a gente gravou, hotelaria. Então, está lá, acessa, e muito obrigado, gente. Então, vamos lá, remexendo a dorada mais em água. Esse negócio de passarinho que ele falou é sério, ele passa semanas no mato, às vezes, fotografando o passarinho. É verdade. Eu brinco assim, se eu não puder tocar piano, por algum motivo, algum dia, uma gente fala que eu não sei fazer mais nada, mas o Rodrigo faz um monte de coisa, faz bem, toca flora muito bem, mas fabrica facas, está fabricando facas. Vendo doce de banana também, é mais interessante. muito bom. E, lembra? Cozinha muito bem. É, fotográfico, a paz é muito bem. A cozinha não dá para vender, mas os doces de banana mesmo. Doce de amor também, na época, é setembro. Estou chegando aí. Eu faço uma competição com os passarinhos. Tem um estilingue lá, umas pedradas, né? Ele trazendo para mim é tudo. Brincadeira, né? Eu adoro os passarinhos. Vocês não acreditam como eu adoro os passarinhos. Adoro. Adoro de verdade. De dormir no meio do mato, assim. Aqui em Cotinha tem um... Eu vou até fazer propaganda do lugar, porque é um lugar muito lindo. É um morro grande. dia que vocês quiserem ver uma mata ainda sobrevivente do Planalto Paulista. Mata Atlântica do Planalto Paulista. Não é da Serra do Mar, que é muito penhasco, então não dá para andar. Morro Grande é um planalto. Aqui em Cotinha. Aí eu fui com a Helena, minha esposa, a gente achou uma anta. Ela fotografou uma anta. Falei, a 30 quilômetros de São Paulo tem uma anta ainda. É incrível essas coisas. Cotinha, Paca. É incrível lá. É a reserva do Morro Grande. Hoje é administrada pela Sabesp. Mas assim, é bom que vocês saibam, porque a gente tem que preservar muito esses lugares. Sabe, você entrar e não encontrar ninguém, 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 ninguém ficar dando o dia inteiro não encontrar ninguém. A 30 quilômetros de São Paulo. Então, essas coisas, eu acho que me ajudam a tocar flauta, sabe? Eu sou um músico assim que eu me inspiro muito nas outras coisas. E admiro quem faz as outras coisas como música. Tem gente que trabalha mecânica de carro, mas é músico também. Porque ele está ouvindo o som daquela vada para a cabeça para trincada. Ele é um músico, é um artista, né? Eu esqueci, eu tenho que agradecer ao Rodrigo e Castro. O que é? O Rodrigo e Castro da Fala. É um dos maiores músicos que eu conheço, gente. Sério, eu tenho os maiores instrumentistas e os maiores músicos. Poderia ficar assim na flauta. Se a gente começar a falar um do outro, eu só vou puxar o saco dele, ele vai puxar o meu também. Mas é a mesma admiração também. Fica mexendo, não é mesmo? Bora. Vamos dar uma mexida aí. Uma… Uma mexida, um, uma… Uma mexida, Amém. 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 Amém.